O Beraba é uma cidade que pertence a qual estado? São Paulo Minas Gerais, Minas Gerais Essa resposta é de agrupeal Não falei outra coisa Vamos lá, vamos pra cima, atenção Parem de brigar, meninos Qual cantor americano que esteve no Brasil recentemente Que desembarcou no aeroporto usando uma máscara preta? Michael Jackson Seja a resposta